Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa está com saudade de mim? Vamos ver pessoal, se essa pessoa está com saudade de você? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ela está com saudade de você. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gente. Lembrando a vocês que para ter uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade, amarrações amorosas, tá bom? E criei uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar horário, ok? Simples assim. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like, venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. A família só cresce, o pessoal gosta bastante da tiragem, combina com a maioria das pessoas que entram no canal, isso que é legal. E eu fico muito feliz em poder ajudar o máximo de pessoas possível. Por isso que eu peço a contribuição do like e que você se inscreva no canal também, tá bom? Compartilhe o vídeo em grupos, você ajudando o canal, o maior beneficiado é você. Bom, gente, vamos ver, gente, se essa pessoa está com saudade de você. Três opções aí, ó. O baralhinho azul claro, opção 3. O baralhinho roxo, opção 2. E o baralhinho branco, opção 1. Vou afastar a opção azul, 3. Vou afastar a opção baralhinho roxo, 2. Vamos para a opção número 1, baralhinho branco. Se não deu tempo de você escolher, dá uma pausa no vídeo. É porque aqui, ó, os vídeos são curtos e objetivos. Esse é o lema do canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Bom, a minha gratidão e vamos lá. Se essa pessoa do meu time está sentindo saudade de você, mentaliza essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente. Eita, vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, essa pessoa está precisando de uma grande mudança na vida dela, tá? Por quê? Ela não anda nada bem, aconteceu alguma coisa muito, muito séria que essa pessoa realmente está totalmente abalada, tá? Eu vejo barreiras nos caminhos dela. Essa pessoa, ela está triste, não está bem, tá? É uma pessoa que não demonstra sentimentos, porém tem muito sentimento por você aqui, tá? Vejo aqui que essa pessoa, ela é uma pessoa que quer uma união com você ainda, tá? Uma pessoa gosta de você, está apaixonada e vejo que logo, logo ela vai vir ofertando o amor dela. Ela tem muita saudade de você. Ela só está dando um tempo para poder passar todo o desgaste, toda essa situação que não foi boa nem para você, nem para ela, tá bom? Mas eu vejo que não é falta de amor aqui, não. E quando ela vier, ela vai vir trazendo uma estabilidade, trazendo uma segurança para o relacionamento de vocês. Existe muito desejo, existe muita vontade de estar junto, existe muito apego, tá, gente? Vejo aqui que essa pessoa te vigia e logo, logo ela vai vir nos seus caminhos, vai vir ao seu encontro, tá? Essa pessoa tem sentimento por você, são sentimentos reais, ela não brinca, está morrendo de saudade, sente falta sim, e logo, logo ela vem para a maioria das pessoas antes que o ano acabe, essa pessoa vem nos seus caminhos, tá? A energia está muito forte aqui, tá? Para essa pessoa retornar para a sua vida, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a vocês, se você não tem condições de fazer uma consulta particular, tem uma promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like no canal, se inscreva no canal. Opção 2, gente. Se essa pessoa sente saudade. Vamos ver se essa pessoa sente saudade. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. Canal Enigma do Oriente. Se essa pessoa sente saudade de você. Mentaliza a pessoa. Traz a energia dela para cá, por favor. Bom, para você que escolheu a opção número 2, se a pessoa sente muita saudade, você não sai da mente dela. Logo, logo, ela vai querer marcar um encontro com você. Ela não vê a hora de te surpreender. Esse bloqueio, esse afastamento de vocês é por pouco tempo. Se a pessoa está dando uma de orgulhosa ou de orgulhoso, está dando uma de quem não está nem aí, mas é mentira. Se a pessoa está muito preocupada e com medo que você arrume alguém, tá, gente? E logo, logo, essa pessoa vai ser movida pelo desejo, pela paixão e vai vir ao seu encontro. Por quê? Você não sai da cabeça dessa pessoa, você perturba a mente dela, ela pensa muito em você e logo, logo, ela vai te mandar uma mensagem. Por quê? Existe muito amor aqui entre vocês, tá? Se essa pessoa falou para você que não liga para você, que não gosta de você, é mentira. Essa pessoa tem sentimentos, mas também tem orgulho que é maior do que ela, tá, gente? Mas esse orgulho não vai se manter por muito tempo. Por quê? Se a pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos reais e logo, logo, ela vai vir na sua direção. E o tema do canal, né? O tema do vídeo. Está morrendo de saudade de você, sim. Ok? Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a você que não pode pagar uma consulta, tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Deixe o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Que você está ajudando o canal a crescer. Bom, vamos lá. Opção 3. Se essa pessoa tem saudades de você, mentaliza essa pessoa, traz a energia dela pra cá. E vamos descobrir juntinhos se essa pessoa sente saudades de você. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Pra quem escolheu a opção número 3. Essa pessoa aqui, gente, ela quer uma harmonia, ela quer você na vida dela, você é um presente na vida dessa pessoa. Tem muita saudade, ela quer ter alegria ao seu lado, ela quer vir com mais leveza pra sua vida, tá? Pensa demais em você, ela está vindo totalmente com a mente mais aberta, sabendo o que ela quer. Tem muito desejo aqui, gente. Essa pessoa está dando um tempo pra ela mesma, pra ela descobrir o que ela sente por você. E vejo que ela virá nos seus caminhos, vejo movimentação, ela vai se entregar a você, tá? Você vai gostar muito do que tem por vir nos seus caminhos com essa pessoa. E cuidado que essa pessoa te vigia, tá, gente? É uma pessoa que te vigia, procura saber o que você está fazendo, tá? E vejo também que essa pessoa, ela vai trazer uma certa harmonia, vai trazer uma paz pra essa relação aí. Que vejo que teve um término, vejo um afastamento entre vocês aí que não vai se manter. Pra maioria das pessoas que escolheram a opção número 3, esse término, esse afastamento não vai permanecer. Vejo uma nova energia chegando pra vocês, um novo ciclo se iniciando, trazendo vitórias. por quê? Essa pessoa tem paixão por você, tem desejo, tem sentimentos, a pessoa te acha uma pessoa leal e ela até tentou te esquecer, mas não conseguiu. Por quê? Porque os sentimentos dela por você são fortes, a pessoa pensa demais em você e você fica martelando na mente dela 24 horas por dia, tá bom? E aqui eu vejo um certo arrependimento dela por alguma situação que ela fez com você, tá? Se a pessoa já está se arrependida, está arrependida, por isso que ela vai retornar pra sua vida de uma forma diferente. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, contribui com o canal, se inscreva no canal. E fiz a promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vagas limitadas, tá bom, pessoal? E gratidão a todo mundo que faz do nosso canal um verdadeiro sucesso. Obrigado a todos. Tchau. Fui. Fui. Tchau. Tchau.